A esperteza de uma idosa evitou que o marido dela caísse no golpe do cartão bancário. Tá vendo esse senhor? O que aconteceu? Ligaram pro telefone fixo dele. Falou assim, ó, aqui é do banco. Presta atenção nessa história, você que tá me acompanhando, tá? Você que é idoso ou você que tem um idoso na família. Ligaram pro telefone fixo e falaram assim, ó, seu fulano, tudo bom? Ó, é o seguinte, aqui é do banco e tal. Você tem conta no nosso banco? Eu tenho. Pois é, rapaz, ó, a gente identificou aqui uma compra que o senhor fez em 1999. E aí, esses dados vazaram. E se o senhor não trocar o cartão de crédito agora, o senhor pode ter um prejuízo, perder todo o dinheiro que tá na conta. Mas faz o seguinte, só pra você perceber que é do banco mesmo que tá falando. Tá vendo esse número? Atrás do seu cartão é o número do banco. O senhor pode ligar que nós vamos atender o senhor numa linha segura. Aí o idoso fez o quê? Ligou. Só que os bandidos tinham grampeado a linha telefônica dele. Quando ele ligou, caiu direto na central telefônica do crime. Mas, vem aqui pra mim, ó. Sabe o que é que o bandido não imaginava? O bandido que foi buscar o cartão dele na porta é que o genro dessa idosa era um policial civil. Será que o bandido foi preso? Você vai descobrir comigo nessa reportagem que serve de alerta pra todo mundo que tá em casa assistindo. Esse casal que mora em Castelo Branco, Cariacica, foi vítima de um golpe. O alvo dos golpistas era o seu Mário, aposentado de 66 anos, que recebeu uma ligação no telefone fixo. Quem ligava dizia que era do Banco do Brasil, da segurança da operadora do cartão de crédito. E alertava o cliente para um golpe que ele teria sido vítima a milhares de quilômetros daqui. Eu havia feito uma compra em meu nome de 1999 em São Paulo, num supermercado. O golpista, para não gerar desconfiança de nada, ainda mandou que ele ligasse para o número no verso do cartão para confirmar tudo. Mas detalhe, não podia ser pelo celular. Deu um código, o protocolo, e pediu para ligar para o número do cartão. O número do cartão que estava embaixo do cartão, pelo telefone fixo. Aí foi que nós ligamos, eu liguei. Seu Mário foi reencaminhado para outro setor e digitou o número e senhas do cartão. Em troca, recebeu a orientação de colocar os cartões no envelope, lacrar, bem lacrado, e entregar a uma pessoa que iria buscar na porta da casa dele. Seu Mário recebeu a visita do homem que veio à casa dele pegar os cartões. E olha, estava tudo tão programadinho que o homem chegou aqui, o golpista, e já foi logo dizendo Meu nome é Pedro Henrique, o código que eu tenho que passar para o senhor é 6565. Vim buscar os cartões. Agora, ele deu tanto azar que ele falou para o seu Mário que todos aqueles cartões tinham que ser colocados no envelope e tinham que ser bem lacrados. Só que o seu Mário não tinha envelope e também não estava com cola em casa. Ele precisou sair e ir até uma papelaria. Tempo que deu para a dona Fátima parar um pouquinho diante de toda aquela pressão e pensar Banco, não recolhe cartão em casa. Ela então teve a ideia de ligar para o gerro dela, que é um policial civil. E pediu ajuda a ele. E quando ele chegou aqui, o golpe que eles já estavam desconfiados foi por água abaixo. Eu falei, isso não existe. Falei, a gente não tem que entregar cartão nenhum porque isso não existe. Banco nenhum manda buscar cartão. E eu falei assim, isso aí está muito estranho, falei com ele. Estava falando com a mulher com dor, já estou mandando ele aí. Dois minutos depois o rapaz já estava aqui embaixo. Depois de uns tapas dados pelos moradores que ficaram revoltados com a situação e muita mentira, o golpista, identificado como Diomar Jesus Santos, de 34 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica.